Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! Hoje vou trazer aqui para o canal umas bolachinhas macias que ficam deliciosas para vocês fazerem para o seu cafezinho da tarde, café da manhã. Então vamos a ver como eu faço? Então gente, é super fácil essa receita. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de margarina. E um ovo inteiro. Vou misturar bem. Quem não usar margarina pode usar a manteiga no lugar, tá? Aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado da Grande de 395 gramas. Tem uma receita que fica tão boa quanto essa, que ao invés do leite condensado, eu coloco açúcar. Vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser fazer, tá? Então vamos lá. E vou usar uma colher de sopa de fermento em pó. A tampinha equivale a uma colher, então vou medir orelha. Bem cheia, tá? A farinha de trigo é até dar o ponto da massa. Aqui eu meti 4 xícaras de 200 ml, pra vocês terem uma noção. Eu gosto de peneirar a farinha. Vamos ver se vai dar as 4 xícaras. É até dar ponto na massa, tá? Por isso, vamos ir colocando aos poucos. Tudo de bom, uma bolachinha simples pra tomar com um cafezinho, né? Eu adoro. Essa, ela fica macia. A última que eu gravei, que é a bolacha nozegada, ela fica bem crocante, tá? Agora eu vou colocar a mão na massa. Minha mão já está lavadinha. Minha mão já está lavadinha. Se o vídeo ficar um pouquinho longo, é que eu quero mostrar pra vocês o ponto certinho, tá? Vou colocar aqui na minha bancada, que fica mais fácil. Ó, gente, foi suficiente as 4 xícaras, tá? Mas depende muito do tamanho do ovo. Vocês vão colocando aos poucos. Não pode ficar uma massa dura. É uma massa super gostosa de trabalhar, ó. Agora eu vou pegar a minha assadeira, ligar o meu forno pra ir aquecendo. E já volto com vocês. Pronto, gente. Já liguei meu forno em 200 graus. Untei a minha assadeira com um pouquinho de óleo e trigo. E agora vamos fazer as bolachinhas. Pega um tanto razoável pra não ficar muito finas, tá? E a gente tem que fazer ela gordinha, pra ela não ficar seca. Fez a bolinha? Ó. Dá uma leve amassadinha. Bem pouquinho. Tá vendo? Super simples, né? Vou fazer mais uma pra vocês verem. Olha que massa gostosa, gente. Faz a bolinha. Tá vendo? Uma leve amassadinha. Ó, vou fazer isso com todas. E vai colocando um pouquinho distante uma das outras, tá? Já eu volto com vocês. Ó, gente. Deu 21 bolachas. Mas o tamanho... Bem... Ó, razoável, tá? Não fiz bolachinha pequenininha, não. Eu quero que ela fique macia. Tem gente que faz e já leva a assar. Eu testei e gostei muito. Deixar ela descansar uns 15 minutinhos agora. Depois eu levo ao forno, tá? Então, vou deixar ela descansar 15 minutos. Levo a assar em forno 200 graus. Depende de forno pra forno. O meu costuma assar em 20, 25 minutinhos. Depois eu falo pra vocês. Ficando pronta, eu volto. Até já. Pessoal, aqui já passou os 15 minutinhos. E eu vou levar a assar, tá? Sobre o forno. Quem for deixar ela descansar como eu fiz. Vocês podem ligar o forno 10 minutinhos de antecedência. Para não gastar muito o gás de vocês, tá? Então, ficando prontas. Eu volto mostrando o resultado. Pessoal, minhas bolachinhas já assaram. Já esperei elas ficarem morninhas. Uma dica muito importante. Vocês têm que deixar elas ficarem branquinhas por cima. Douradinhas só por baixo. Por quê? Se vocês deixarem ela douradinha em cima, elas vão ficar uma bolacha seca, tá? Então, vocês vão olhando. No meu forno, ficou durante 22 minutinhos, tá? Ó. Vou colocar todas aqui no pratinho pra mim tirar uma foto. E volto mostrando pra vocês como fica por dentro. Olha, gente. De pertinho. Que lindas que ficaram. Olha isso. Olha. Lindas, né? Agora, eu vou mostrar pra vocês como elas ficam por dentro. Ó. Ó, gente. Eu já até provei uma. Fica um sabor delicioso. O ponto de doce perfeito. Hum. Gente, tudo de bom. Com aquele cafezinho quentinho. Espero que tenham gostado da receitinha. Façam na casa de vocês. E não esqueça que vou deixar a outra receita que é substituída por leite. Aqui na descrição do vídeo, tá? Um beijo no coração de todos. E até a próxima receitinha.